Olá, queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Temos sinopses de livros, as melhores séries de TV em livro e os melhores filmes e séries de TV. Hoje teremos o seguinte. Livro, desmarketize-se, o novo marketing não parece marketing. Porto, João Branco. Um mundo seria melhor sem marqueteiros? Em um mundo sem marketing, nossa caixa de e-mails não estaria entupida com propagandas e não seríamos interrompidos a todo momento por anúncios indesejados, provavelmente não encontraríamos por aí uma embalagem de leite com o destaque para fonte de cálcio. Afinal, todo leite é... ou cardápios com fotos de comida de isopor. Para trazer um novo olhar ao universo do marketing, João Branco, autor best-seller e um dos maiores marqueteiros do Brasil, compartilhem desmarketize-se toda a experiência que adquiriu em mais de 25 anos de carreira em diversas marcas e mercados. Aqui, João traz um fôlego extra para aqueles que têm metas de vendas e já não sabem mais como atrair consumidores em um mundo que muda tanto. Então este é um livro para marqueteiros? Sim e não. Este livro não é... um guia para aumentar suas vendas milagrosamente, uma versão X0 de um guia de construção de marcas fortes, um curso sobre como gourmetizar o seu cardápio, usar gatilhos apelativos ou ensinar a vender areia no deserto. Um manual infalível de teorias de só funcionam no papel. Este livro é um par de óculos novos para quem está afundado em milhares de metas e tarefas que consomem o dia a dia e embaçam a visão do propósito do seu trabalho. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e boa leitura. Até a próxima!